olá procedimento aí para converter de chinês para inglês está o programador do rádio biofim aqui ó a versão que o v5r lembrando tem que instalar os drives do cabo tá a versão 32 bits 64 bits mas esse é o mais complicado aqui o setup ela vai instalar aqui ó e é ó vire para instalar e vem dar um ok aí você escolhe um diretor se quiser né se não tem acessórios aqui ó ele vai instalar ó continuar instalou e aí dá um ok né agora a gente vai achar ele aqui ó e no aqui na versão windows 10 tá as pessoas ficam patinando aí mas para ajudar esse vídeo aqui tá ó vim aqui agora acessórios ele aqui ó biofim né ó clica aqui ele abriu ó tudo caracteres esquisitos aqui tá vendo como a gente pode ver né ó e acertar o foco aqui tá vendo aí você vem aqui gente ó tá em chinês aí ele fica em carácter esquisito porque não tem um a biblioteca chinesa aqui no meu windows 10 e clica aqui ó move to english pronto pronto para usar aí você vem aqui comunicação né ó certa porta com aqui do cabo ele foi instalado tá confirma mas você pode ver dispositivo e checar qual a porta com que gerou o cabo lá do drive tá ok ó e agora a partir que consegue ler ó programar o rádio aqui para ler o rádio né gravar outras facilidades que tem aqui ó tá escolhe modelo do rádio isso aí gente espero ter ajudado aí um abraço a todos aí até a próxima aí gostou curte o canal aí tá que a empresa de engenharia gerando facilidades aí pessoal aí tá podendo ajudar aí um abraço a todos aí e quem sabe ensina quem não sabe hoje é minha vez mas já aprendi muito na internet também abraço a todos aí até a próxima